Olá gente, hoje é 31 de maio de 2015, domingo A hora é 1 e 4, agora é 1 e 4 da tarde, eu estou na minha residência aqui em Guajaramirim, cidade de Guajaramirim, estado de Rondônia, fronteira com a Bolívia, então como eu disse, hoje é 31 de maio, o último dia do mês, o último dia do mês de maio, amanhã hoje é 1 de junho, hoje é domingo e é 1 e 4, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, o que essa gata minha está comendo, é o que nós chamamos aqui na região de calango, uns calangos verdes que não tem em todos os locais do Brasil aqui, eu vou deixar o que nós vamos produzir aqui eu vou deixar o que nós estamos produzindo aqui eu vou deixar o que nós vamos produzir aqui ele ainda está, ele ainda está vivo vocês podem ver que ela começou a comer pelo rabo, mas não matou ele sai, o outro já quer pegar, sai, sai moreno então gente, preste atenção no que eu vou falar, quando meu filho falou, pai a Chitara pegou um gato, ou um calangulo, falei deve ser daqueles verdinhos, eu até me admirei porque aqui em casa não anda, ainda não tinha visto desses grandes assim é, ele ainda está vivo, e ela começou a comer aqui com ele vivo agora, o porquê que eu, o porquê que eu quero fazer essa matéria sobre esse calangulo e sobre, como, o porquê que o gato está judiando dele e não matou logo porque eu quero fazer uma comparação, com ele, sendo ele vai representar nós e o gato vai simbolizar satanás gente, se essa gato tivesse com fome, que eu, eu dou comida para os meus bichos se ela tivesse com bastante fome, não tivesse comida, ela não ia brincar com ele não ia matar e comer logo mais, como ela está de barriga cheia esses dias o meu gato também matou um rato, aquele preto que vocês viram na filmagem o moreno, e ficou brincando um tempão com ele, não matou logo agora, eu vou falar, vou falar para vocês uma semelhança assim, como esses animais, o instinto desses animais fazem com essas outras espécies que estão vivas aqui, ainda se eu quiser, eu salvo ainda esse calangulo porque, se vocês não sabem, esse animal aqui, esse tipo de calangulo o rabo dele cresce novamente, ele sara e vai crescendo novamente então, o que eu quero falar para vocês gente, é que tem uma simbologia muito importante que eu vou falar para vocês, assim é satanás satanás, o gato, ele pega um calangulo desse, geralmente um calangulo, eles gostam de fazer isso e eles dão aquela mordida para ele ficar fraco, mas não morrer aí eles, é porque quando eu comecei a filmar, ela já tinha resolvido começar a comer o rabo dele mas na verdade ela estava brincando, deixava ele andar um pouco, para ele se iludir que estava livre então, eles ficam brincando assim, iludindo o gato, aliás, iludindo o calangulo para eles achar que estão solto aí, pega, mete as unhas e traz de volta e fica brincando um tempão, mas chega a hora que eles dizem, não vamos acabar com a história o gato né, mas ele pode brincar o tempo que for mas ele nunca deixa o calangulo vivo ou outro animal principalmente o calangulo, mas é o calangulo, ele nunca deixa no final, nem que seja, nem que ele não coma, mas ele mata, e assim é o diabo ele, ele, ele quando nós éramos escravos dele, que eu não sou mais mas quem é escravo dele é assim, é como um calangulo nas mãos do gato o diabo fica judiando fica judiando a pessoa a pessoa pensa que está livre mas quando dá fé o diabo mostra as garras de novo e traz não você é meu você é meu então o diabo de você é meu que nem um gato diz pescalando você é meu só estou brincando com você, mas você é meu e no final da história tanto o diabo como o gato faz a mesma coisa mata chega uma hora que o diabo diz vamos acabar com a história se a pessoa não buscar a Deus para Deus o libertar de satanás satanás faz o que o gato faz com esses animais mesmo de barriga cheia que o diabo todo dia está matando gente todo dia, mas mesmo de barriga cheia ele não se satisfaz é gente, eu não estou chamando o gato de cão não é uma comparação que eu estou fazendo para vocês entenderem melhor como é a ação do diabo é contra o ser humano que ele odeia o ser humano por ser feito a imagem e semelhança de Deus não precisa ser cristão basta ser homem ou mulher que ele tem raiva de Deus mas não pode se vingar então para para vingar contra Deus ele maltrata o homem e o homem só é liberto em Jesus Cristo se não o fim dele vai ser o fim desse calúnio aqui é morrer porque o diabo ele judeia judeia e se a pessoa não buscar Deus uma hora ele diz vamos acabar com brincadeira que nem um gato também na hora que o gato se enche de brincar mesmo que ele não coma mas ele mata e o diabo não perde viagem também no final da história ele acaba matando se a pessoa não buscar Deus então então esse é um calango verde aqui da região tem muitos lugares do Brasil é às vezes ele fica tão íntimo que ele vem na cozinha comer lá na minha mãe os danados iam gordo de comer comida eles gostam de comer comida também aí eles vai bem pertinho eles vão ficando mansos mas aqui na minha casa não tinha visto grande assim ó aqui no bairro Liberdade cidade de Guajara Mirim mas tem um local aqui que é de muito mesmo mas os gatos adoram comer esses bichos aqui e matar também só matar às vezes então gente vou encerrar aí vou deixar aí vou deixar o gato terminar o que ele começou esse calão já tá até o olho dele já tá bem ah não o olho tá bom mas acredito que ele não escapa mais nem o diabo aliás o gato já aperta aqui perto do pescoço e já pra deixar o animal quer dizer o inseto aliás inseto não esse lagarto é imobilizado então já tá condenado a morte mas eu fiz esse vídeo só pra mostrar pra vocês essa comparação aí e é real gente vocês podem observar aqui que eu tô falando aqui é pura verdade não é mera coincidência não então tá aí tá aí a atriz aqui é do você tá aí aqui pegou o calando essa gatinha que eu peguei de um sítio que tava passando fome aí eu trouxe pra cá esse aqui pegou um gato aliás um rato na minha frente ali perto do computador foi o primeiro que eu vi ele pegar aqui e os outros aqui é o cachorro esse preto já tá com ciúme eu vou encostando ele já começa a ficar com raiva e deixa amarelo aqui que é mais encherido é o chaves né esse chaves esse chaves eu trouxe lá do do rancho araguaia do mesmo local que eu trouxe a gatinha olha aí comida tem gente mas é o instinto do animal é matar é o instinto dele caçar, matar então aqui é o chaves que eu trouxe lá do mesmo sítio que eu trouxe a gatinha achitaram tá comendo e o outro aqui eu chamo de russo esse aqui o vovô por causa desse bigode branco dele vovô vovô oita vovô e esse aqui é o Django Django eu tirei do nome do filme do Django aquele da faroeste olha o ciúme 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 aí esse aqui devido a esse cabinado eu chamo ele de Django babuíno caranguejeiro esse aqui ele ciumenta aí o brabo vovô 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 Esse aqui é o maior, mas é o caçula Esse é o amarelo, mais novo Tá aí, gente, olha o exemplo Os gatos parece que não estão muito afim De comer o calango, não Acho que ele vai morrer ali É devido aos maus tratos E aí, more, você vai encarar Ou ela vai terminar o que começou a chitar Já era, pegou de novo Agora é o fim Assim, quando o diabo faz isso, já era O diabo diz, vamos terminar a história Só Jesus na causa, não tem havendo Valeu, gente Mais um vídeo aí pra vocês Até a próxima